De bem com verão, a Unimed Taubaté te dá algumas dicas para aproveitar a estação mais quente do ano. O sol é a principal fonte de vitamina D, no entanto, o excesso de exposição não é recomendado. Passe protetor solar 30 minutos antes de sair de casa. Reaplique a cada duas horas e a cada vez que voltar da água. Mantenha-se hidratado. Consuma muita água. Uso de bonés, chapéus, óculos escuros e roupas leves também são indicados. E a dica mais importante é cuidar de você. Esse é o plano Unimed Taubaté.